Alimentar um cão doente pode ser um grande desafio. A perda de apetite, dor de estômago, diarreia e vômitos tornam o cuidado de um cão doente estressante para você e seu animal de estimação. Uma alimentação leve pode ajudar a aliviar alguns desses sintomas, além de fornecer ao seu cão a nutrição necessária para se recuperar. E no vídeo de hoje o canal Desamparados nunca mais vai trazer algumas dicas de qual alimento você pode dar para seu cachorro quando eles estão doentes. Queremos lembrar que as 4 dicas de alimentos são destinadas ao uso de cães com dores de estômago leves, incluindo gases, náusea, constipação e diarreia. Nossa primeira da lista é frango e arroz. O frango e arroz são os principais ingredientes em muitos alimentos para cães, e esses alimentos são bem leves e todo cachorro gosta de comer. Além disso, esta refeição é fácil de preparar, pois tudo o que você precisa são peitos de frango desossados e sem pele. E não coloque nenhum tipo de temperos adicionais, pois isso pode piorar o problema, e certifique-se de que o frango esteja bem cozido, e corte ou desfie em pedaços pequenos para o seu cão, adicionando com o arroz. O segundo da nossa lista é a batata doce. A batata doce tem benefícios semelhantes para a saúde digestiva, pois ela também é rica em fibras, o que ajuda a regular o sistema digestivo canino. Descasque as batatas e cozinhe bem, sem sal e sem tempero. Esse vegetal possui ótimos benefícios para nossos pets, além de ser uma ótima opção para o dia a dia. A batata doce tem ação anti-inflamatória, o que ajuda no quadro inflamatório, pois é rica em vitaminas, além do complexo B. O terceiro da nossa lista é o caldo de osso. O caldo de osso é uma refeição líquida e muito suave, que é muito leve para dores de estômago do cão. É também uma maneira nutritiva e deliciosa de adicionar umidade e sabor aos alimentos secos. Para fazer um caldo de osso para os cães, encha uma panela com ossos de medula ou ossos com muitas articulações, você pode usar pernas de frango, pois tem um bom custo-benefício. E o quarto e último da nossa lista é a abóbora. Esse é um legume que tem muitos benefícios e ainda auxilia no tratamento de doenças gastrointestinais. A abóbora é rica em zinco, ferro e fibras, o que vai auxiliar no funcionamento do intestino. Pois é um alimento que ajuda os cães que sofrem com um quadro de diarreia. Ela também é ideal para os cães com problemas digestivos. A abóbora fortalece o sistema imunológico do pet, o deixando mais saudável e forte. E essas foram as nossas dicas de hoje para ajudar seu cão. Mas lembre-se que se o seu cão tiver sintomas de um problema mais sério, é sempre bom levar seu cachorro ao veterinário. Se esse conteúdo de hoje foi relevante ou te ajudou de alguma forma, se inscreva. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.